Oi pessoal, sou o professor Costeros e estamos juntos aqui hoje para pintar uma tela muito fera. Nós vamos fazer uma tela aqui com flores vermelhas, que inclusive muitos chamam de flores do campo e outros também coração de leão. Eita, hein? Que massa, tá? E tinta acrílica no pincel. Bom, eu quero te dar uma dica, como isso aqui é, como essa pintura hoje é na tinta acrílica e no pincel, você vai pegar a tela, vai dar uma borifadazinha de água atrás, ó. Não muito, ó. Passa a mão. Isso aqui, gente, não existe. Ó o tamanho da tela. 27 por 35, tá? Tipo 30 por 40, ó. Vamos colocar, vamos apoiar ela aqui novamente, ó. Aí eu prendo ela aqui para... poder pintar tranquilo, que aí ela vai ficar presa aqui, ó. Olha que top. E também, olha o outro detalhe, você também... você viu que eu dei uma borifada atrás e vamos dar uma na frente também, ó. Pronto. Ó, nada muito, ó. Aqui tem umas gotas, tira. Não pode ficar escorrendo. Olha lá. Então, você borifa atrás. Se você botou muita tinta, pega um paninho, só faz assim, ó. Tá, ó. Não tem muito estresse, não. Deixa também o copinho com água aqui do lado, né. Aí vamos lá. Ó, de vez em quando eu uso também um pouco a mão esquerda. Só um pouquinho para exercitar. No, no... Olha lá. Agora a gente vai mudar. Já deixo um paninho aqui perto no cavalete, ó. E vamos que vamos, ó. Vai clareando para a parte baixa, ó. Olha que legal, gente. Agora aqui eu já vou harmonizando, ó. Sempre, tá vendo que pega mais atrás no pincel, ó. Fica atento. Você que está assistindo aí, fica atento para não deixar passar nada batido. Tudo está sob seu domínio. Olha aí que bacana. Ó, entendeu, ó. Olha o que pinta. Repara que meu braço está parado, ó. O braço só vai e volta assim, que ele é o guindarte para levar o pincel. Ó. Deixa algumas manchas, não precisa alisar demais, não. Tá bom. Limpou aqui. Agora como nós vamos para o verde, nós vamos começar de baixo para cima, porque o verde vai ser mais escuro na parte de baixo, ó. Então, eu vou até botar aqui um pouco de sombra queimada. Sempre não esqueçam de botar os tons complementares, tá. Agora nós vamos de baixo para cima, porque aqui vai ser mais escuro, ó. E para cima vai ser mais claro, lógico. Vai subir e vai clareando, ó. No céu, começa mais escuro e vai clareando, ó. Você vai tirar isso aqui de letra. Você vai fazer muito bacana, ó. Alguns pontos. Não precisa ser exatamente igual, ó. Partes mais escuras, ó. Né? De vez em quando a gente usa um pouco dos tons pastéis, ó. Que são as cores complementares do verde, né. Ó. Olha que bacana, ó. Como aqui também não exige muita precisão, ó. Porque nós estamos fazendo algumas vegetações, ó. Olha que bacana, porque o verde por si só, purinho, ele é muito artificial. Então, você vai aos poucos com ele, tá. Não muito. Ó. Um pouco de verde que você botar, já vai predominando, ó. Pronto. Aqui também eu vou deixar para a gente entrar mais com a flor, ó. Olha só que bacana, ó. E sempre na parte de cima, você vai deixar mais clarinho, ó. Mas é lógico que pode ter uma folhinha mais escura, ó. Não tem problema. Nada regular, gente. Cuidado com simetrias, ó. E quando você for praticar, pratique várias vezes. Não, não, não. Não faça só uma vez, não. Não faz uma, faz duas, faz três. Entendeu? Porque é na prática que você chega à perfeição, não é? Olha só que massa. Vamos trocar agora o pincel aqui. Vamos pegar um pouco menor agora, para a gente só bater mais algumas pequenas aqui em cima, ó. Querendo sair, pronto. Olha lá. Olha só que bacana. Aqui vai ter as nossas flores, ó. Eu vou botar de cá. Agora, gente, eu vou começar a fazer a flor, que é a flor de campo ou coração de leão. Olha que legal. Sempre o paninho por perto, tá? Não deixa o paninho longe. Ele é tipo... Aqui a coluna vertebral dele, ó. Olha só. E ele vai fazendo, ele vai fechando. Olha só. Depois nós vamos clarear, tal. Mas cada coisa não... Aqui já vamos bater algumas luzes, ó. Lembrando que a nossa luz está entrando aqui da esquerda para a direita, ó. Então, veja que esse... Opa! Esse é bem fácil de fazer. Ele não tem dificuldade, não. Esse, com certeza, você vai poder fazer sem problemas, ó. Não esquece de deixar seu like aí, tá? Se inscreva. E vamos embora, ó. Olha só, que legal. Vamos deixar um pouco aqui, já, já. Nós vamos voltar e vamos botar a segunda aqui, ó. Esses aqui são interessantes, porque eles têm amarelo também, fica muito bonito. Ó. Olha, veja que legal. Olha, veja que eu estou chegando lá no céu um pouquinho, no caso, né? Não é lá no céu, na altura, mas na altura do mato, ó. Passa um pouquinho também, isso deixa mais natural para quem vê, ó. Esse aqui eu vou descer um pouquinho também para não ficar na mesma linha que aquele, ó. Olha que legal. Então, primeiro, eu estou só posicionando, ó. Depois vai vir a coluninha dele aqui, ó. Que tem que tirar um pouco também. Esse fundo. É, olha só. Tá vendo? Tem vermelho claro e vermelho mais escuro, tá? E você pode até bater um pouco, ó. E cuidado para também não deixar muito simétrico. Aumenta um pouco uma flor aqui, uma flor lá, tá? Só para não deixarmos, ó. Agora é com a clara, ó. Então, essa parte aqui, inclusive, mais clara um pouco. Porque a luz vem daqui e essa aqui vai estar um pouco mais para cá, ó. Ela está até mais cheinha, mais volumosa, né? Ó. Porque ela é mais primeiro plano, ó. Agora, do lado de cá também, você pode botar algumas claras também, ó. Opa, trisquei ou não devia. Olha só. Que bacana e fácil de fazer e lindo que fica. Agora, vamos pegar aqui mais um pouco do vermelho, ó. Só para a gente bater, pintar, né? Mais algumas pétalas, ó. 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 Então, eu não gosto de deixar transparente e não é bom, hein? Como assim, professor? Porque de vez em quando a gente bate e fica um pouco da tela aparecendo pelo fundo. Isso não é bom. Olha que legal, gente. Depois nós vamos bater alguns mais escurinhos, puro e pronto. Na flor. Ó. Ó. Aí agora nós temos que também criar alguns pontos, ó. Deixa eu limpar aqui o pincel. Olha que bacana, gente. Lá na pontinha, não. Para dar mais leveza na ponta da flor, a gente deixa mais assim, ó. Entendeu? Deixa eu bater mais um amarelinho aqui. Pronto. Agora, o que que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar alguns pontos de amarelinho, para não deixar só o vermelhão, assim, muito rígido. Tá vendo? Nós vamos bater com um pincel menor. Só algumas florzinhas amarelas. Não é dessas aqui, não, ó. Olha que top. Isso aqui é como se fossem florzinhas espalhadas pelo matinho, ó. Aí vamos clareando, né? Toda vez que você bater, tem que ter o clarinho. O escuro e o claro, ó. Olha que legal. Porque esse aqui vai dar mais leveza para as suas flores, ó. Sempre é bom você criar mais alguma coisinha na tela, ó. Porque não muito. Ó, umas amarelinhas claras lá em cima, ó. Essa aqui chegou agora, ó. Olha que top. Vamos bater uma aqui também, ó. Pronto, agora o que é que vai acontecer? Com o mesmo pincelzinho aqui, você vai pegar um pouquinho de água, para nós fazermos o talinho. Normalmente, esse talinho é verde escuro com alguns pontes claros. Então, ó, você bota... Olha só. Que legal. Mas, bem irregular, ó. Olha que legal. Então, tá vendo que eu estou batendo o mais escuro primeiro, ó. Por quê? Agora eu enxogo aqui um pouquinho. Vamos no mais claro aqui. 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 Não é só no do meio, não. Você vai botar um pouquinho nele, que estão na lateral, ó. Na coluna e na costela, no caso, né. Que são, tá vendo, os afluentes. É o rio principal com seus afluentes. Aí, agora, nós temos que fazer uns raminhos aqui embaixo, ó. Olha só. Que top, gente. Tem que ter, tá vendo, ó. Não adianta querer economizar, não. Paisagem é legal, é muito bonita, mas tem que ter seus detalhes, tá ok? Ó. Botar uns raminhos, né, pra ficar o mais natural possível. Olha só, que bonito, gente. Agora, o pincel pequeno, não deixa de bruçado dentro d'água, não. Tira, bota sempre do lado, né. Que agora nós vamos bater um verdinho, ó. Uns que saem. Pouca coisa, né. Que é o broto. Que, na realidade, o broto dele é verde, por incrível que pareça, ó. Limpa-se. Vamos pegar o outro pincel. Olha só. Que legal. Olha. Mais um brilho aqui, ó. E o quadro vai estar terminado. Olha só. Vamos dar mais uma luzinha. Aqui no vermelho, tá. Mas agora é só o brilho. Então, como é o brilho, você não pode botar muito pra não mudar as cores, né. Então, aqui é só o brilho, ó. Pouco, tá vendo? Não enche, não. Envolve um pouco aqui com as outras, ó. Não deixa em fila, bem solto, pra ficar o mais natural possível, ó. Olha que top. Agora vamos ali no verde também, com um clarinho verde. Aqui no verde. Aqui no verde. Uau, olha só. Olha que legal, olha. Agora eu vou assinar o trabalho. Olha que chique. Hã? Você gostou? Bom, nós vamos assinar agora. Ah, eu vi um negócio aqui agora, ó. O talinho desse, ó. Cadê? Né? Ó. Aí. Então, agora nós vamos assinar aqui. Ó, vamos assinar com um azulzinho. Bom, vou assinar do lado de cá, porque tá mais vazio. Aqui tá mais cheinho, ó. Como a tela também não é muito grande, não pode ser uma assinatura... Muito grande, não. Ó. Olha que bacana. Agora eu vou te mostrar ela aqui. Olha só, pessoal. Olha que bacana. Olha que bonito. Não tô falando da tela, não. Tô falando de mim. Tô brincando. É a tela, né? Um bicho aí desse... Até quando eu vou cortar o cabelo, o barbeiro fala... Vê se ficou menos feio. Pega o espelho. Aí, ué, ficou menos feio. Porque mais bonito não tem jeito. Mas a tela, ó. A gente capricha, né? Olha que bonito. Então, essa aqui é uma tela 27 por 35, feita na tinta acrílica, né? Que é coração de leão, que é ou flor do campo, também popularmente. O outro também é coloquial. Mas olha que lindo que fica. Pra você fazer uma telinha, botar na sua parede, né? E as pessoas vão ver e gostar. Então, deixa seu like aí, compartilha e estamos juntos. Ah, moleque!